Lançamentos de Playstation 4 a partir de R$ 80,00 e de Xbox One R$ 90,00, links na descrição. Fala aí galera, beleza? Syncs aqui novamente com vocês voltando em Fallout 4. Bom, vocês já viram que tem coisas diferentes aqui né cara, e eu joguei um pouquinho em off, coloquei aqui umas torretas, fiz algumas modificações aqui, peguei essa roupa maneira, e bom, nos vídeos anteriores eu pedi a opinião de vocês né, pra decidir aí como seria o nome do nosso cachorrinho, se chama Dogmeat na verdade né, mas queria ter o nome dele próprio aqui pra série, e bom, sugeriram um nome bem bacana lá, entre vários né, teve cada nome tosco também que eu vou te falar hein mano, mas, bom galera, o nome do cachorrinho então vai ser, em retribuição a gentileza do Itorgames lá do canal, você se lembra né, colocou lá um pokémon chamado Syncs, alguma coisa assim, então, esse cachorro vai chamar-se Eichir, vem cá Eichir, esse cachorro aqui cara, esse cachorro é foda mano, sério, eu tava jogando com ele, peguei mais as manhas assim, tem muita coisa pra fazer com ele, ele ajuda muito cara, no combate, e sem falar que ele é o mito dos glitches né, pra quem não sabe, estou falando da arma que congela né, e ele conseguiu tirar de dentro de um cofre lá, que você precisava ser mestre, não sei das quantas lá, pra desbloquear, e ele conseguiu pegar, e tem essa dica aí o vídeo no canal, não sei até quando que vai ficar, mas é essa arma aqui que congela né cara, é uma arma muito overpower, sério, e foi o Eichir que conseguiu tirar lá de dentro, é um cachorro muito foda, enfim, deixa eu falar aqui com ele, vem cá Eichir, Eichir, para quieto, Como você está fazendo amigo? Trux, vamos ver se o Eichir sabe trux, não tem nenhum trux? Ó, esse Eichir é muito foda velho, que bonitinho, não tem um osso para dar para você, mas tudo bem, enfim galera, fiz algumas missões, digamos assim, só aqui da comunidade mesmo, não fiz mais nada, só limpei lá aquela fábrica onde eu tinha sofrido um monte né, limpei aquela fábrica lá, e mais alguns outros lugares, peguei a peça da outra armadura, está aí guardada junto com essa, fiz aqui um pomarzinho né, meio bosta, tem algumas coisas plantadas aqui, eu não sei se dá para colocar alguém para colher isso aqui, mas tudo bem, está crescendo, está crescendo, não tem mais lá embaixo também, depois eu vou fazer melhor essas coisas aí, porque mano, se parar para ficar mexendo isso aqui já era, tá ligado? ali ó, casinha do Eichir, aí aqui na minha casa, acho que esse aqui eu já mostrei né, só coloquei uma cama, fiz uma espécie de albergue ali em outra casa cara, vocês vão ver, instalei um gerador de energia, vou mostrar para vocês ó, coloquei aqui um monte de cama né, para a galera poder vir aí, chegar na nossa comunidade né, coloquei aqui então ó, um gerador, e coloquei esse negócio aqui que, bagulho de recrutamento né, que você fica soltando um sinal, igual no Fallout Shelter né, lá dos iOS, Android e tal, isso aqui ajuda a chamar mais gente né, deixa eu ver como está o status aqui, então ó, estou com problema de comida ainda, minha energia está de boa, defesa está de boa, temos 20 camas, a felicidade está aumentando cara, mas só tem 7 pessoas por enquanto né, aí beleza então galera, basicamente isso, acho que as atualizações né, e eu só, eu não fiz missões né, só fiquei realmente fazendo a limpa em alguns lugares, e bom, vamos lá então, continuar nossa série né, o maluquinho aqui que deu as missões da comunidade, na verdade já não tem mais missão agora, porque a última era colocar as defesas né, eu coloquei comida, a comida é bem fácil de fazer galera, é só você ir também no outro acampamento, colher algumas frutas lá, quer dizer, é, frutas e verduras e plantar de boa aqui, ou então você já pegar as que estão prontas e plantar de novo, aí dá para completar bem fácil né cara, então eu tenho a dica aí, para pegar a arma congelante, que vamos testar hoje né, só não sei onde que eu vou arrumar a munição depois, mas tudo bem, e vamos lá então galera, vamos lá, eu não tenho usado muita power arma, apesar de ter bastante munição até aqui, quer dizer, como que chama? Paranauê aqui mano, o esquema lá que né, que coloca, célula de fusão acho, não, reator de fusão, eu tenho bastante até, deve ter um sei lá quantos aí, mas enfim, mas sinceramente cara, eu não sei cara, não tá dando muita vontade de usá-la tá ligado, não sei, por enquanto eu vou deixar assim, depois vamos ver aí mais para frente, depois eu quero modificar ela, aí quem sabe beleza, mas por enquanto sei lá, não estou sentindo muita necessidade de usá-la, apesar de na fábrica eu deveria ter usado, mas ainda não tinha tanto reator assim, poderia ter usado essa aí, mas sei lá, já estava lá, a outra coisa também, o cachorrinho, ele parece que é imortal mesmo né, eu fiquei lutando lá contra um Yagao lá, alguma coisa assim, e ele só fica machucado, aí você pode dar um steampack para ele, mas aí o bicho para de atacar, parece que ele não morre realmente cara, malívio né, porque esqueci o nome do nosso companheiro lá, o Gol que a gente tinha no Faust 3, ele veio a falecer né cara, pelo menos desapareceu né, é bem triste isso, mas parece que os companheiros aqui realmente não morrem né. bom, mas falamos muita coisa, que eu só queria deixar vocês então a par de tudo, e agora vamos lá então, o que que a gente pode fazer aqui ó, auxílio, reconhecimento da imandade, falar com os camponeses, essa aqui apareceu do nada, acho que eu vou ver se eu acho essa daqui, da ação de não sei o que aqui ó, bom, a gente pode fazer o da delegacia também né galera, mas vamos ver aí, vamos ver, tem bastante missão aí para a gente fazer cara, eu só não estou sabendo diferenciar qual que é principal e opcional, não sei se todas essas são principais, por isso que não está aparecendo lá opcional antes né, vamos ver, está da hora cara, está da hora o jogo, o feedback da série está sensacional cara, sinceramente eu não esperava isso, achei que no, por ser um RPG e tal, tem um desenvolvimento bem mais devagar, é um jogo que é mais para você jogar do que assistir, mas galera tem dado um feedback monstruoso aí cara, eu nem tenho como agradecer isso aí, então muito obrigado galera, para mim é um prazer estar gravando aqui, vocês sabem que eu curto muito isso, e mesmo se o feedback estivesse baixo, vocês sabem que eu terminaria o jogo de qualquer forma, só que é muito mais legal, muito mais empolgante quando tem esse apoio de vocês, vocês participando e tudo mais né, isso é muito legal mesmo cara, então mais uma vez obrigado aí pessoal. Ah mano, queria dar viagem rápido para a delegacia né, mas vamos a pé, vamos a pé então, tem que, onde está, nossa delegacia aqui, parecia tão longe no Minimato, vamos lá então. Eu não acredito que eu posso escolher esse lugar. Não acho que eu consigo escolher esse lugar... Eu não acho que eu posso escolher isso. O que você quer dizer? 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 Boa noite! Cachorro mal! Se fosse o de dog, ele avisaria, viu? Fiquei esperto aí! Vai vir uns enemem agora, hein galera? Deixa eu colocar só pra fazer isso aqui, porque é legal! Olha lá! Conjela e pô! Já era! Só que congela o dog mini! Wait here! Também! Olha só, véi! Que foda, tá vendo? É legal que ele descongelou, né? Não sei porquê! Mas enfim! Dá uma puta vantagem pra você! Olha! A maioria morreu! Só aquele lá que levantou! Não sei porquê! Muito da hora, né? Mas como eu falei pra vocês, galera! Eu vou... Vou trocar de arma aqui! Porque... É uma arma muito boa! Assim, pra gente ficar matando esses lixinhos aí, né véi? Na moral! Então eu vou... Já deu pra sentir mais ou menos, né? Tô usando uma arma aqui, cara! Que é a arma que o Paladino deu pra gente aí! Cara! Essa arma é muito boa, véi! Ó! Acertos críticos causam o dobro de dano! E a barra de crítico enche 15% mais rápida, cara! Se não fosse a barra de crítico, eu não ia conseguir matar o Yao Guai lá! Que é um monstro muito, 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 muito difícil de matar, véi! Agora no começo do jogo, né? Então... É muito bom, véi! Vou pegar esse ursinho que peluça! Opa! Máscara de gás! Vou pegar esse peitoral, essas roupas suas aí, né? Vamos ver se presta! Aqui eu tô de boa até em questão de peso! É, estou de boa! Aqui... Revolver caseiro... Ah! Também fiz mais modificação aqui nas minhas armas... Não! Só numa arma mais ou menos! Que foi... Essa aqui, ó! Pra comentar com cartucho gigante! Melhorei uns outros trequinhos, mas nada... O dano dela aumentou consideravelmente! Acho que tava 14! Eu upei pra 22! A pistola tá ficando bem forte! Bem forte mesmo! Mas não sei, cara! Que tipo de arma eu vou priorizar! Porque no Fallout 3 eu não priorizei nada! As armas laser, mas era... Praticamente... As que eu mais encontrava munição, né? Quero pegar o bagulho! Não quero ficar fechando, né cara? Então... Eu não sei, cara! Aí é complicado, tá ligado? Eu não sou tão ladrão, né cara? Ó! Essa arma aqui é muito forte! O barulho que ela faz é muito 10! Vou dar na perninha! Ai! Ai! Dá uma dó quando ele faz esse barulhinho! Tá tomando dano! Pega ele! Bom que ele ajuda demais, cara! Distraindo os bichos, ó! Ele pega! Morde! Olha! Pega ele! Oh! Tomou o tapa! Volte no Itir! Que desgraçado! Tadinho do Itir! Calma, mano! Não mostra esses dentes pra mim, não! Se eu... Pega ele! Comendo qualquer coisa que você acha aí no esgoto aí, mano! Tadinho! Calma! Sou eu, Itir! Cara! É um louco! Calma! Relaxa! Relaxa! Um garoto! Quero folhado a ouro! Tô com medo desses robôzinhos depois do desastre lá no... Lá na fábrica, né? Mas eu que vacilei realmente lá! Depois eu peguei esse mesmo robozinho no mercado! Eu tinha que esperar mais pra trocar lá os esquemas! É que no desespero ali mesmo eu acabei vacilando! Esse negócio de hackear aqui, galera! É... Tipo... É complicado e fácil ao mesmo tempo! Por exemplo... É... Eu até sei a base, né? De como hackear ele! Por exemplo ali, ó! Peguei essa palavra aqui! Tem duas letras que são certas! Mas aí eu não entendi muito bem a horda, os bagulhos! Aí dá pra você tentar achar basicamente nisso! Por exemplo... Eu acho que as duas letras que estavam ali, ó! Essas aqui são... Talvez o E, não sei... E o R! Aí, ó! Tem o R, o S e o E! Esse aqui, ó! Acho que aproxima bastante, né? Só que não! Aí, ó! Eu não sei, cara! Então é o SP! Aí, sei lá! Mas esse aqui tem o R... É, então! Hum... Não sei! Até tô ligado mais ou menos com o que é! Só que eu vou meio que nos chutes mesmo aqui! Tem hora que se aproxima muito aí, beleza! Mas... Na maioria das vezes, cara! Esse aqui tem um! Então... Deixa eu ver! Seria, sei lá! Por exemplo... Talvez... Esse aqui tem o M! Não! Não é o samba do crioulo louco! Então, tipo... Eu vou meio que no chute mesmo! Que eu acho que é mais fácil, velho! Mas beleza! Deixa eu ver! Vamos lá! Mais uma tentativa! Se quiser! Então... Não tem E! Não tem L! Não tem I! Não tem T! Ó! Esse aqui, ó! Comissor! Só tem um! A mesma palavra! Tem H! Esse aqui! Também não! Bom! Enfim! Vou tentar abrir aqui e já volto! Beleza! Consegui aqui! É o controle, então, do bichinho, né, galera! Deixa eu ver! Escolher aqui... Paramétrico! Beleza! Beleza! Peraí que eu voltei demais! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Legal que ele como paramédico é um bom robô né, não serve pra nada, não tem nenhum kit primeiro socorro, usar um steam pack, nada, mas beleza, pode ficar andando de boa aí cara, tô com a radiação um pouquinho elevada né, será que tem que investir em lockpick Perdeu a perninha, perdeu a perninha, perdeu a perninha Morreu Cartucho Caminha Maçarico, será que vai servir pra alguma coisa? Mina de tampa de garrafa Resto de diário, cartucho Ó, cadê o dog? Ô, Eitir, Eitir, volta aqui Fica de boa Vamos ver, pegar Itens Vai lá pegar pra gente, ó, muito foda, valeu Eitir Ah, desgraça, me deu radiação Ih, isso é feroz Nossa, não morre Ai Isso foi perigoso Nossa, Eitir foi atrás do negócio e morreu, né Deixa eu dormir aqui por uma hora, vai Cara, acho melhor curar essa radiação, hein Acho que por enquanto não Acho que um pouquinho mais que isso é 300 que a gente usa lá o... Highway Tô desviando muito do meu foco, né, cara Eita merda Ixi, Maria Ai É, pô, acertou em tanto, hein Boa, Eitir Caraca, olha isso Nossa, matou o talento Bate no Eitir Arrancou o braço dele Você vai ver bem na testa Nossa, arrancou o cerebeiro Ai, carne pra você, Eitir Come aí, come aí Que dupla, meus amigos Cachorrinha muito foda Minha vida teria sido muito mais fácil com o Eitir Lá na fábrica, velho Eu fiquei com medo dele morrer, mas agora que eu sei que não morre Errou Hihihi Calma, gente, passou, passou, eu acho Destruíram o robozinho, velho Que dó Aí, célula de fusão Beleza Tá, acho melhor a gente começar aí pro nosso objetivo lá, né Acho que é pra cá Não sei se subindo ali vai dar também, mas Ops Ué, onde que eu vim? Ah, tá Fiquei que já se passaram por dentro do vagão Só que não Então vamos vir por aqui A gente tava indicando pra cá, né Oxi Ah, é pra matar todos esses bichos mesmo, né Ai, filha da mãe Boa, Eitir Pega ele Aê, só faltava esse Hum, não tem mais nada aqui Uma serra Puxo, arma caseira Vamos levar Opa Chave da estação Onde será que ela serve, hein Temos que explorar, eu sei Explorar, eu tentar Ai, aqui Sem graça Oh, mano Odeio quando acontecia isso Fiquei preso atrás da porta, tá ligado Como assim Que legal, hein Então vamos Vamos pra onde a gente tava indo então, galera Antes de voltar Pra completar Pra completar o objetivo Talvez sim Só vai sair lá pra cima E Já eras, né Tem esse presunto Ó, um monte de Um monte de munição Aqui, tá Oxi Poderia destruí-lo, né Pegar a célula de fusão Sei lá Deixa ele aí Só voltou pro mesmo lugar Tá ligado Só voltou pro mesmo lugar O que você está assistindo Por favor, não se torne com o Com o Tentro, estudos O que você está assistindo Ah Droga Tá demorando pra apertar B aqui Ó, míssil Célula de fusão 16 Não, é Cara, é diferente, mano Célula de fusão Acho que é pras armas A laser, né Deixa eu pegar o nome certinho Aqui Que dá pra confundir, né Ó, isso aqui é a célula de fusão Que a gente usa pra Pra carregar As armas laser, galera Ator de fusão Que é o que a gente usa Pra poder usar Power armor lá Chega de confusão agora, hein Ha Tchau, tchau. Tchau. Sweet. Tchau. 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 Tchau.